Como é que é? E assim, do nada, estou no Hyde Park. Porque o que aconteceu foi, eu ia no fim do mês fazer uma volta pelo Reino Unido e decidi acabar no Fringe, que é um festival de comédia em Edimburgo. Mas a vida mudou e eu decidi vir há um dia e meio, decidi vir agora. Vou começar em Londres, estou só uma noite em Londres. Amanhã vou para Coventry, onde está a acontecer um turnê chamado Goliath, que é um turnê que deve passar os 6 mil pessoas. 120 libras só, portanto o baile é baixo, a estrutura não é assim incrível. Um bocadinho rápida, níveis de 40 minutos, de certeza que vai saltar alguns níveis, porque são muitos níveis e muita gente. Mas vou jogar isso. 6 mil pessoas, portanto deve dar um retorno fixe em relação ao baile. E pronto, depois vou subir, vou dar uma voltinha pelo Reino Unido, vou jogar uns sítios e vou acabar no Fringe, em vez de fazer o contrário, que era começar no Fringe e descer, que era o plano inicial, no final de Agosto. Assim, de repente, tem Londres de ser no Raio de Parque, olha só que já. Então, dia impecável em Londres. Só que é uma noite, vou ver se jogo qualquer coisa mais logo, ainda não sei onde. Mas há vários jogos em Londres, portanto não vai ser difícil. É isso, e acompanha. Está bem, está bem... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A primeira mesa estava muito soft, estava muito fixe, agora a segunda mesa estava mais complicada. Está um gajo que deve ser dos tipo de líderes, ou deve ter à vontade 200, 300 mil, está muito cheio. Portanto, vamos jogar o que acontece. Os cash games estão a acontecer também. Deu muita vontade de jogar no cash no intervalo de jantar, mas tinha de comer e não havia lugares vazios, porque se não tinha comida já há muito tempo. Mas, Iago, vamos ver o que é que se passa. Vou tentar aguentar até o fim do dia. Vamos ter mais 4 horas, se não me engano. Cerca de 4 horas, 4 a 5 horas. Agora depois de jantar até o fim do dia, e vamos ver se aguentamos para o dia 2. Cansado. Fim do dia 1, estamos vivos, 280 mil. A média de hoje é 200 mil, mas não sei quanto é que vai ser a média dos outros dias, porque são 7 ou 8 dias uns, e vamos juntar tudo no próximo sábado. Portanto, não sei exatamente a média. A média de hoje é 200. 190, acho que é a média final do dia 2. Portanto, estamos um bocadinho acima da média. As blinds vão voltar 2,5 mil. Portanto, 280, um bocadinho mais que 50 big blinds, 60 big blinds. Está ótimo. Está bastante confortável. Dia longo, 12 horas, 16 níveis de 40 minutos. Foi puxado, mas estamos vivos. Portanto, agora vamos batalhar. Como é que é, pessoal? Depois de passar o dia 2 do Galeia de ontem, decidi conseguir, porque havia inscrições limitadas. Jogaram 8 games, portanto, temos, já estamos no primeiro break agora. No Limit Hold'em, Limit Hold'em, Pot Limit Omaha, Omaha Hello, Stud High, Stud High Low, Rez e Doocy 7 Triple R. Que é muito fixe, nunca tinha jogado no Casimo, já tinha jogado online, já tinha jogado com amigos um bocadinho. Não sou especialista na maior parte dos jogos, mas é muito divertido ver os jogos todos. Ninguém na mesa também é muito especialista, portanto, está tudo bem. 50 mil fichas de início, estamos com 72 mil. Acho que sou o que tem mais ficha na mesa, mas também é cedo ainda. Só jogámos 4 níveis. Só 56 lugares, porque só havia 8 mesas para se jogar. Mas, já, muito divertido jogar os outros jogos. Um bom break, apesar de haver um nível de Hold'em. E, já, o João Cove corre como é Cove, vou manter-o utilizado, mas está sempre difícil. E aí? Bueno, tchau, tchau. Je squintalete. E aí? Tchau, tchau. É o que é? É o que é? É o que é? É o que é? Não é que você tenha tixão ou alguma coisa, não é? Não é? Tixão? É isso aí, eu estou tentando de ver o meu nome. Eu não gosto de ver o form. Pois é, três da manhã, eliminado do torneio date game. Foi muito giro. Foram nove horas, eram sessenta e tal os jogadores, fiquem vinte e um. Foi fixe, foi fixe. Um bocadinho falta de sorte. Sobvio em Omaha, mas chega uma altura em que os níveis ficam altos e é preciso ir com as mãos. E no final tinha dez big blinds. Novos contra dez, com dez big blinds. E eu queria muito foldar novos. Queria muito ir foldar novos, mas com dez big blinds não sou capaz de foldar novos. Eu tinha dezes, a dez aguentou. Portanto, o final do 8 game foi muito divertido. O pessoal era muito fixe. Deu para jogar jogos que não se jogam normalmente. Uma... Um sossego de holdar-me que... Que foi fixe. Pronto, e agora amanhã, como não vou estar no dia dois, na final table do 8 game, como era bom. Vou jogar cash amanhã. Quase fui jogar cash agora outra vez. São três da manhã e não vou começar a jogar cash agora. Portanto, vou descansar. Amanhã cash. E sábado, dia dois, do Galead. O Galead, hoje quinta-feira... Quinta? Já, hoje quinta-feira. Teve mil cento e qualquer coisa jogadores só hoje. Dos quais passaram-se cento e picos. É muita gente. Os números são muito, muito grandes. Vamos passar, acho que eu, os oito mil jogadores ao todo. Sétima dos sete. Portanto, já, o dia dois acho que vai ser fixe. Acho que vai ser correto. Tchau. Tchau.